Olá galera, tá aí do outro lado da telinha, mais um vídeo de Criatório JF, hoje trazendo pra vocês essa linda ave aqui, fazão prateado, esse aqui é o macho da espécie, tem por dominância sua cor branca na parte superior, na parte inferior sua cor preta, antes de mais nada de continuar esse vídeo aí, quem tá chegando aí, por gentileza a gente pede aí que se inscreva no canal se possível, deixe seu like, assine o sininho das notificações aí pra cada vez que a gente tá postando um vídeo e você tá recebendo e acompanhando essas lindas aves, sabe você pergunta o que eu preciso pra criar uma ave dessa, o espaço é muito pequeno, um viveiro aí de dois metros por um e meio, mais um e meio de altura, aqui o nosso é um pouco maior, aqui o nosso chega aí a uns três metros de altura, é um bicho que gosta de viver empuleirado, mas ele não demanda um grande espaço não, vamos dizer aí é um dois por dois por dois, dois metros cúbicos, seria o suficiente pra essa ave viver confortavelmente, a fêmea dele tem uma coloração mais discreta do que ela, sabe você pergunta o que que esses opinhos no bico dela e no bico de algumas aves que temos aqui, simplesmente para evitar que eles estejam brigando, não atrapalhem nada na alimentação deles, nem para eles beberem água, enxergam perfeitamente, só impede que eles estejam brigando entre eles, mas, tá bom? Então, essa é mais uma ave aí do Criatório JF, quem gostou do vídeo aí, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like aí, muito obrigado, até a próxima! Tchau, tchau!